Separei aqui as principais dúvidas sobre usina de 75 kW pico. Por que as pessoas estão se interessando bastante por essa potência de usina específica? Por causa do mercado de aluguéis de usina que vem ganhando cada vez mais ascensão, as pessoas estão interessadas. E essa usina de 75 kW é uma usina que fica no limite máximo do grupo B e o investimento acaba sendo interessante, pois não precisa de construir subestação para se conectar à rede elétrica. É mais ou menos isso, é basicamente isso. Então as pessoas têm mandado e-mail constantemente para mim, fazendo inúmeras perguntas. Então eu decidi separar aqui as principais para que o pessoal que está interessado em investir ou montar, enfim, consiga derreter essas dúvidas sanadas. Vamos lá. A primeira dúvida, a mais perguntada, é qual o valor, qual o investimento para montar uma usina de 75? Essa primeira pergunta eu vou deixar para o final, porque ela vai ajudar a responder melhor as outras perguntas. Então, no final do vídeo, nós vamos falar sobre qual o valor que vai ser investido. Então vamos lá. A segunda pergunta mais perguntada aqui é, quanto que rende uma usina de 75 kW? Quanto que eu consigo ganhar se eu alugar? Essa é uma pergunta muito relativa que vai depender de vários fatores. Por exemplo, agora, no primeiro semestre de 2024, e se você estiver assistindo esse vídeo depois, os preços com certeza já vão ser outros. Mas hoje, em média, R$ 4.000. Se você alugar em parceria com o intermediário, que são as cooperativas ou os consórcios, eles vão ganhar em cima de você, que está alugando para eles. Porém, as pessoas estão preferindo, por se tratar de um contrato já específico, você não tem que ficar andando atrás de clientes. Mas se você está lá para um cliente, usuário final, a padaria ou um comércio, você pode lucrar muito mais, pode chegar até R$ 6.000 em média. Isso também, gente, depende de muitos fatores. Como, por exemplo, quem tem uma usina dessa no Piauí, ela vai gerar o dobro do que ela gera aqui no Sudeste. Porque lá tem muito mais irradiação solar, o que essa usina vai gerar lá é o dobro. Então, lá vai ganhar muito mais dinheiro alugando do que aqui. Então, entenda bem, isso é relativo. Cada região vai ter uma geração e cada quilowatts que você gera, e também depende da cooperativa. Tem cooperativa que paga bem, tem cooperativa que já não paga tanto, e aí tem que negociar. Então, os valores em si, mais ou menos isso, podendo variar, e principalmente dependendo de quando você estará assistindo esse vídeo. Olha, a terceira pergunta mais perguntada é, usina de 75 precisa de subestação? Como eu já respondi aí, não precisa de subestação. Está dentro ainda do grupo B. O grupo B é o grupo residencial e de pequenos comércios, que é monofásico, bifásico ou trifásico. Então, você não precisa de subestação. A subestação é quando você ultrapassa 75 e precisa se conectar na rede. Na média, atenção, a companhia elétrica exige que tenha uma subestação. Uma subestação pode custar aí 200 mil reais, talvez, para um projeto aí de 115K. Então, assim, só a subestação pode custar o preço da usina. Então, por isso, tem atraído as pessoas a montarem esse tipo de usina. Vamos lá, como é a conexão com a rede? A conexão com a rede é exatamente igual às usinas de microgeração. São as usinas residenciais. Você faz um projeto e faz todo o processo, um prazo aí de 28 a 29 dias. É bem rápido, não tem nenhum problema com fluxo reverso de a companhia elétrica implicar, pois está dentro do grupo B, tem sido muito rápido, projeto muito rápido, diagrama unifilar, memorial descritivo, tudo muito rápido. Quantos metros quadrados preciso para instalar uma usina de 75? Se for no telhado, você precisa, em média, de 450 metros quadrados, botando aí uma usina com 150 painéis de 505. Se for no solo, você vai precisar de mais ou menos 600 metros quadrados. Por que que no solo é maior? Porque o espaço entre as bandejas, entre os arranjos, é maior por causa do sombramento. No telhado, você vai botar aí 30 centímetros de espaço entre um arranjo e o outro. 30 centímetros, 40, 50 no máximo, para você fazer os corredores, para ter acesso a todos os painéis. No solo, você vai precisar de ter um espaço maior, porque uma bandeja pode sombrear a outra, mais ou menos, aqui na nossa região, cada região também vai ter um cálculo para saber esse distanciamento. Aqui, em média, 2,80 metros a 3 metros. Como é a homologação? Como eu falei aí, já, anterior, a homologação é exatamente igual para projetos de microgeração. Não tem dor de cabeça, não vai ter a implicação da companhia elétrica com fluxo reverso, por se trata de baixa tensão. A conexão é no trifásico normal, um disjuntor de 200 amperes, e você conecta essa usina, você faz o pedido de um padrão, de um relógio medidor trifásico, normal, como comércio, padaria, enfim, de pouco, médio consumo. Então, não tem terror com a homologação. Em 30 dias, em uma semana, a gente monta uma usina dessa. Uma semana é muito, tá? 4 dias está essa usina toda montada. Solo vai gastar um pouquinho mais, que tem toda a infraestrutura, passar tubulação, rasgar o chão para poder passar tubo. Mas, em média, em uma semana está tudo pronto, em um mês essa usina está homologada. Qual inversor eu devo usar? Essa é uma pergunta muito comum. Vou botar para vocês aí, olha, Growat, ele vem com 8 MPPTs, travado 75K na saída, mas ele suporta até 180 painéis. Ele entrega mais, tá? Ele entrega mais. Então, assim, é um inversor muito bom. O outro inversor é esse daí, o Solis. É exatamente igual, as mesmas características do Growat, tá? São inversores de 75K com essa limitação. Não entrega mais que 75K pico, mas em kilowatts hora, como ele tem o oversize razoável, você pode botar ali até 80, ou até, acho que até 100K na entrada, ele automaticamente vai limitar a saída, não pode passar de 75. Então, tem gente que coloca 180 painéis para render o máximo e gerar o máximo ali de kilowatts hora. Então, é mais ou menos isso aí que a galera usa, esses dois inversores. Pode usar o outro, é óbvio. Tem o Goldary, o Goldway, né? Que tem alguns inversores muito bons, que inclusive o Goldway está sendo... Eu estou começando a querer botar ele aqui no meu portfólio para os meus clientes, porque ele tem um oversize de mais de 50%. Ou seja, você pode colocar ele para entregar um pouquinho mais e ainda manter uma boa margem de folga. E o fornecedor que a gente trabalha, ele deu problema, eles trocam, não manda para o fornecedor, para o fabricante. Ele troca, o fornecedor já troca, manda um novo e eles resolvem com o fabricante lá. Tem sido muito bom, eu estou gostando muito aí, eu já fiz aqui o meu primeiro projeto com o Goldway. Muito bom, acho que o nome é isso, né? Goldway, acho que é isso o nome do inversor. Vamos lá, outra pergunta aqui é... Qual o tempo de vida útil de uma usina de 75? É padrão, 20, 25, podendo chegar a 30 anos. Exatamente isso. Podendo chegar a 30 anos de vida útil. A cada ano que passa, o painel perde 1% de eficiência. Então daqui a 20 anos, a sua usina vai estar com 80% da capacidade de agora. E aí você, até lá, daqui a 20 anos, você já recuperou o investimento 3, 4, 5 vezes, 8 vezes. Aí, tá? Qual o retorno sobre o investimento? Uma usina que foi montada no solo, ficou um pouco mais cara, em média de 4 a 5 anos. Uma usina que foi montada no telhado, em média de 3 a 4 anos. Sendo que isso pode ficar muito menor, dependendo do valor que você gastar. E agora vem a primeira pergunta aí. Qual o investimento para instalar? Quanto que eu gasto? Bem, como uma usina no solo, você vai gastar. Se você contratar elétrica e cia, se você contratar. Ou o meu concorrente, um concorrente qualquer. Em média, eu sei porque eu estou fazendo sempre análise de mercado. Para quem trabalha nesse mercado, é muito importante. No solo, R$290 mil. R$285 mil, uma variaçãozinha ali. Se você montar no telhado, sai muito mais barato. R$240 mil, R$235 mil. Mas por que no telhado é mais barato? Porque a estrutura que faz a fixação dos painéis é bem mais barato do que para o solo. No solo, é uma estrutura mais pesada. Gasta mais ferro. A mão de obra também vai ter que perfurar solo. Então, montar no telhado é o que eu mais indico para os meus clientes. Porque fica mais barato o investimento total. E você ainda economiza com segurança. Porque no telhado é mais difícil de alguém tentar roubar. No solo, tem que botar câmara para monitorar. Tem que botar cerca, elétrica, enfim. É bem maior o investimento. Se tiver o espaço no telhado, 450 metros quadrados, a 500 metros quadrados de galpão. Você monta uma usina dessa tranquilo. E isso tudo pode ficar ainda muito mais barato se você aprender a fazer as instalações. Se você aprender a fazer as instalações, essa usina vai ficar 40% mais barato. 40%, gente, é muita coisa. Por quê? Porque se você montar, você limpa, você tira o lucro da empresa instaladora. A empresa instaladora tem o lucro dela. Ela vai montar, ela vai se responsabilizar por tudo. E se você montar, você simplesmente diminui automaticamente o retorno sobre investimento. Ou seja, você vai levar muito menos tempo para recuperar o dinheiro investido. Dois anos e meio, três anos no máximo se você mesmo montar manutenção. Você mesmo vai fazer a manutenção. Porque também tem a manutenção. Você aprendeu a montar, você automaticamente vai fazer manutenção e tudo vai ficar. Então, assim, o seu lucro com tudo é muito maior. Sem contar que você pode fazer usinas para outras pessoas. E para isso, gente, eu recomendo o curso Empreendedor Solar. Um investimento aí de mais ou menos R$ 600. Inclusive, vou deixar na descrição um cupom com R$ 100 de desconto. As quatro primeiras pessoas vai ter o link aí com R$ 100 de desconto. Você vai fazer o treinamento e você vai conseguir montar uma usina no nosso treinamento. Não só usina de R$ 75, mas qualquer tipo de usina aí. Usina com microinversor para residência, sistema híbrido. É o curso mais completo desde 2017. Esse curso existe que vem capacitando muitos alunos. Muitos que montaram o sistema na sua própria residência. O vizinho da direita, da esquerda, de frente. Ele começou a montar e hoje ganha dinheiro. Está inserido nesse mercado. Porque a ideia do curso é você ganhar dinheiro nesse mercado. É o curso de Empreendedor para o Setor de Energia Solar. Aprende a montar, aprende a fazer as vendas. Se você quiser aprender, sair por aí para vender. Tem o Marketplace Solar aí, que agora está facilitando muito fazer o Vendas de Usina de 75. Enfim, na descrição vou deixar o link para você se matricular. Eu te aguardo lá.